Depois de competir em duas maratonas, no espaço de 42 dias, existe uma pergunta que ecoa no ar. Será que já deu para o atleta mais completo de todos os tempos? Fala time! Para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida, e esse aqui é o Corra com Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Esse ano reservou para nós o retorno de Kennedy Zabekeli às maratonas, depois de ter corrido o segundo melhor tempo do mundo em 2019, quando ele fez duas 1 e 41 em Berlim. Como alvo, duas majors no espaço de 42 dias, Berlim e Nova York. Antes de falar sobre as perspectivas para Bekeli, a gente precisa analisar essas duas provas. Em Berlim, ele foi terceiro colocado. Em Nova York, terminou na sexta posição. Começando por Berlim, onde Bekeli foi terceiro colocado na prova, ficando um pouco mais de um minuto atrás do campeão, Gaia Dola. Nessa prova, ele mostrou uma excelente forma e correu de forma inteligente. Antes desse resultado, em Berlim, muito se esperava do Bekeli em Nova York, mas o que os críticos não levaram em consideração é que Nova York é uma prova totalmente diferente. É uma prova muito tática e lenta, que não tem coelhos, onde o tempo acaba sendo mais alto, é uma prova mais dura. E isso foge totalmente das características de Bekeli, que é um atleta extremamente rápido, acostumado a percursos planos e condições climáticas ideais dentro de uma prova. Ainda assim, ele terminou na sexta posição com um tempo de 2 horas e 12. E se a gente levar em consideração que a maratona de Nova York, tempo é o de menos, eu diria que ele correu bem em Nova York diante desse contraste entre um homem rápido e uma prova dura. Essa combinação raramente dá certo. Então, eu acredito que assim como o Bekeli, o Kibiot Kendi que estava na prova, é um cara para provas rápidas. São atletas de uma Berlim, Valência, Dubai, que são provas aí muito mais favoráveis a um pace mais baixo e um tempo muito mais rápido com auxílio de coelhos. E como eu falei anteriormente, em Nova York é tudo menos isso. Mas, voltando à pergunta, ainda dá para o Bekeli? Olha, duas coisas pesam muito e tem que ser levado em consideração para a gente responder isso. A primeira delas é a idade. O Bekeli está com 39 anos. No ano que vem, ele completa 40 anos. E aí entra o segundo fator, motivação. Será que um cara que está na estrada aí há 23 anos já, desde 1999, vai encontrar motivação ainda para se preparar para correr uma maratona diante das dificuldades que a gente sabe que é uma periodização para maratona? Então, isso vai definir muita coisa para o Bekeli. Porém, Bekeli diz que ainda quer o recorde mundial da maratona. A única coisa que falta para ele. Será que vai ter motivação suficiente para ele continuar nessa luta? É um dos atletas, eu diria que o atleta, meu, mais vitorioso, talvez, do atletismo aí de todos os tempos. É um atleta de um sucesso absurdo, tanto na sua vida de atleta, como na sua vida pessoal. É bem complicado, é bem complicado essa questão. Mas vamos à resposta. Vendo o que o Bekeli fez nessas duas maratonas, eu diria que o problema dele não é físico. Pela forma que ele correu, para mim é um cara que aguenta entrar em 2022 correndo em alto nível, conseguindo competir com os melhores. Mas, essa é uma questão que, para mim, é inegável. Mas a gente sabe o quanto a maratona é desgastante e o quanto psicológico pesa muito para você fazer uma periodização adequada até chegar na prova e no dia ter que dar tudo certo. Porque a gente sabe que a régua do Bekeli é muito mais em cima, né? E, diante disso, eu acho que o Bekeli deve encerrar a carreira dele ano que vem. Ele deve fazer aí mais uma ou duas tentativas de bater esse récord mundial. Eu não acredito que ele vá até 2023 ou 2024. Eu acho que o ano que vem é o fim. A única possibilidade dele, de repente, competir também em 2023 é ele encontrar bons resultados. E quando eu falo de bons resultados para a Bekeli, eu estou falando de correr uma maratona no mínimo para 2 e 3. Então, se isso ocorrer, a gente tem uma esperança, né? Não sei vocês, mas eu gostaria que um cara como o Keneniza Bekeli fosse eterno. Não parasse de competir nunca, né? E essa saga está chegando ao fim. Então, vamos curtir enquanto a gente pode. Hoje, como eu falei, provavelmente mais umas duas, três provas. Se tratando de maratona, ele deve fazer. Então, vamos curtir porque vai fazer muita falta quando esse homem se aposentar. E na sua opinião, Bekeli compete mais quantos anos? Conta para a gente aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Dá aquela moral para a gente. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo.